Desde agosto de 1979, Bauru não coloca um tenista no top 100 do ranking mundial. De lá pra cá, muitos atletas tentaram um profissionalismo, muitos desistiram e outros resolveram jogar por uma universidade fora do Brasil. É o caso de Pedro Scocuglia, que se formou nos Estados Unidos. Eu cheguei nos Estados Unidos com 18 anos, eu fui pra lá com uma bolsa de estudos na faculdade na Geórgia e eu fui com a intenção de jogar tênis universitário e também pra estudar economia. Então, eu já treinava bastante antes, já jogava campeonatos profissionais e aí foi quando surgiu a oportunidade de alguns técnicos americanos entrarem em contato comigo pra representar a faculdade deles. Então, chegando lá, eu joguei quatro anos da Liga Universitária e também em quatro anos eu me formei em economia. Hoje, o tênis profissional bauruense vive um momento distante do seu auge, o que é compensado por atletas amadores e sêniors. As quadras do Bauru Tênis Clube já sediaram uma etapa do Circuito Mundial Sênior da ITF, a Federação Mundial de Tênis. Pra cidade, isso é maravilhoso, né? Porque, além de ser divulgado bastante a modalidade, que é a modalidade de tênis, né? De trazer atletas de outra cidade, até mesmo de outros países, pra participar aqui do evento. Tanto pra Bauru, como pra Bauru Tênis Clube também. É um torneio bem divulgado, bem, como dizer assim, que todo mundo deseja jogar. Então, o pessoal que não jogava teve a oportunidade de estar participando desse primeiro torneio internacional. Que conta a ponto também pro ranking, né? De sênior também. Então, é muito bom ter um torneio desse na cidade de Bauru. Hoje em dia, os atletas que procuram algum respaldo financeiro do esporte jogam Futures, os torneios mais baixos do nível profissional. Ou torneios classe especial, com premiação em dinheiro. Então, a gente acaba optando pelos campeonatos que valem dinheiro, que alguns tênis profissionais jogam. Só que o nível é um pouco mais baixo do que os campeonatos profissionais. E além de você jogar o campeonato, você tem uma premiação relativamente alta. Tem torneio que distribui 7 mil reais, 8 mil reais. A diferença é que eles são pertos, então você não tem um gasto muito grande. Então, muitos tênis profissionais acabam optando por jogar a torneio de dinheiro, pela situação financeira, pela falta de patrocínio, pela falta de campeonatos profissionais que está tendo no Brasil. Muito difícil trazer um campeonato profissional de fora, porque como o dólar está alto, é difícil de você trazer campeonato para cá. Então, os campeonatos de dinheiro acabam ficando mais fortes, mais competitivos. É um excelente treino e uma oportunidade boa para o pessoal ganhar dinheiro também. Viver o sonho ou levar o esporte como segunda opção é a questão encontrada no investimento da carreira no cenário atual.